A torcida do Flamengo deve estar morrendo de saudade, como ele é ridículo, deve estar morrendo de saudade do Rodríguez. Quem te acha, Quindino? Quem te acha? Opinião de quem tá pra cair não vale, desculpa. Pô, para de criar essas coisas de tá fechada, a gente tá fechada com todos os treinadores que vêm aqui. Então, rapaziada, pelo que você viu aí, vou trazer muita sonora sobre essa partida do Mengão contra o Al-Rilau, essa derrota aí no Mundial de Clubes. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo desta quarta-feira, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Essa quarta-feira que não tá sendo muito boa pra mim, depois dessa derrota aí, né rapaziada? Tenho certeza que pra você, torcedor, também não tá sendo uma quarta-feira aí bacana. Mas enfim, quero aqui mandar um forte abraço para o meu amigo Edno, lá de Cascavel, Ceará, que tá sempre acompanhando os vídeos aqui do canal. E também para o meu amigo Félix Rodrigues, lá em São José dos Campos, também sempre acompanhando os vídeos aqui do canal. Um forte abraço, Deus abençoe todos vocês. Quero agradecer muito por sempre assistir os vídeos aqui do canal. E já quero saber de onde que você está assistindo este vídeo agora mesmo. comente aqui embaixo que eu quero aqui te agradecer e te mandar um forte abraço por sempre assistir aqui os vídeos do canal Michael Fla. E você que não faz parte ainda do canal, se inscreva, deixa o seu like e ativa aí o teu sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal. Lembrando que o Gabigol aí respondeu na lata, né? Um jornalista, que vocês sabem, Flamengo perdendo a imprensa paulista, quer fazer de tudo pra colocar crise no Mengão. E o Gabigol respondeu na lata. Então peço humildemente que você assista até o final este vídeo, que é muito top, que já volto aqui com você. Eu quero ver agora, que a gente tem Mateuzinho e Varela. A torcida do Flamengo deve estar morrendo de saudade. Como ele é ridículo. Deve estar morrendo de saudade de Rodríguez. É o que eu falo. É o que eu falo. Eu tô comodido. Com a dor do companheiro. A gente sabe que a Arábia Saudita tá cheia de dinheiro. A gente sabe que a Arábia Saudita tá perdendo o centro de água pra todo mundo. A gente sabe que a Arábia Saudita tem uma... Agora deve ficar com uma relação ótima com a FIFA. E me desculpa. A postura desse árbitro no primeiro tempo foi vergonhosa. A postura do árbitro no primeiro tempo dando o cartão pra todo o time do Flamengo. E lembrando, hein? Lembrando. O Said do time do Alinal fez uma falta violenta. Agora tá explicado porque o Flamengo perdeu. Agora tá explicado. Aí tá explicado. É essa torcedora aí que trouxe a nuvem negra pro Flamengo. Agora tá explicado de vez. As ranjas com a camisa 13. Agora pronto. Agora tá explicado. Agora. Uma situação que eu quero deixar clara. O Said, jogador do Alinal, entrou de sola no Ayrton Lucas. Quase tirou o Ayrton Lucas de campo. E nem falta ele deu. Nem amarelo ele deu. Então, a postura dele pra mim foi sim ridícula e pra mim foi roubada. Tá? Pra mim não é erro. Pra mim não é má intenção. Pra mim é roubado. Roubado. Ele entrou com má intenção. Ele entrou pra prejudicar. A gente sabe como o mundo árabe hoje tá botando dinheiro no futebol e assim se tornar queridinho de muitas entidades. Sobre essa situação aí que vocês estão colocando no vídeo, é óbvio que eu vou criticar o Vitor Pereira. É óbvio que ele já tem que ir embora. Ou será que o Flamengo vai cometer o mesmo erro que fez com o Paulo Sul? Traz um português ruim, insiste no erro e depois o Flamengo perde pontos e competições por causa disso. Já viu que não deu certo? Manda embora. Porque me desculpa. Ah, mas é muito cedo. É muito cedo mandar ele embora nesse momento. Um cara que tira a Rascaeta e Everton Ribeiro de um jogo que o Flamengo tem um a menos, ele já provou que ele não entende nada de futebol. Ele pode ir embora. Ele pode ir embora. Não é você dizer, ah, mas ele teve pouco tempo de trabalho. Tirar o Rascaeta no intervalo de um jogo que você precisa criar jogadas, que você tem um jogador a menos, você com jogador a menos, você precisa do cara que acha as passas. Você precisa do cara que enfia a bola. que acha o Pedro, que acha o Gabigol. Eu tô vendo que a produção tá histórica, né? É uma citação. Eu tô vendo que as imagens que eles estão rodando aqui. É uma citação, compadendo. Eu não sei se o Flamengo incomoda tanto. A produção da Jovem Pan, o Flávio Prado, o Bruno Prado. Eu não consigo entender isso. Olha aí, olha o sorrisinho. Pilhadinho. Olha a carinha. Pilhadinho, duas perguntas, por favor. Primeira. Faça a pergunta que você quiser. Pois não, querido. Porque eu repito, eu não sou frouxo como o senhor. Quando perco, eu não vou. Não, mas você me comoveu. Eu não sou. Estou comovido. A minha solidariedade ampla a você. Primeira perguntinha, pilhadinho. Você acha que deve voltar o Paulo Souza, ou você prefere esse em português? Qual dos dois você tem mais afeto? Eu colocaria um como auxiliar e um como treinador. Pode mandar os dois tuí. Segunda perguntinha. Você vai torcer para o Al Ali amanhã, para que tenhamos esse duelo Flamengo e Real Madrid, para o Real Madrid ver a hora dele chegar? Não, não vou torcer para ninguém. Não quero nem ver jogo. Nem ver jogo quero ver. Agora, olha aí. Olha a produção da Jovem Pan. Olha que coisa ridícula. Olha o mundo dos jogadores, gente. É o grupo da seleção. Agora, vamos lembrar também, que o Flamengo é o campeão da Libertadores. Está tudo normal. Está tudo normal. Agora, eu acho que a gente tem que falar algumas situações. Rodinei faz falta, sim. Agora tem que aturar Mateuzinho, entregando o Paçoca, fazendo pênaltis. Ou Mateuzinho ou Varela. A gente dizia, eu e o Viga, é carente de lateral direito no futebol brasileiro. E o Rodinei foi embora. A gente tem a situação do Gerson, que não votou bem, na minha opinião. Não votou bem. E tem ele aí, ó. Fora Burrito. Tem ele. Vitor Pereira, que veio para o Brasil. E o que eu mais me incomodava, Flávio Prato, é que esses caras, eles fazem papelão no Brasil. E eles são marrentos. O Paulo Souza era uma marca. Ele é pior que a minha mãe, como treinador. Ele é pior que a minha mãe. E ele era marrento. Ele tirava onda em coletiva. Respondia de forma arrogante. O Vitor Pereira é a mesma coisa. Ele não fez nada no Brasil até hoje. E ele é uma marra. Ele tem um ar de superioridade. Ele quer ensinar jogador até a rezar no vestiário. Até a rezar ele quer ensinar jogador a rezar no vestiário. Eu não entendo a marra que esses portugueses têm. Só dois portugueses que podem tirar onda no Brasil. E esses podem mesmo. Adel Ferreira e Jorge Jesus. Só. Esses podem. O resto veio e não fez porra nenhuma. Não, mas o Vitor Pereira melhorou. O pai nosso do time do Flamengo, sim. Não, o Cruzeiro... Donizete Pantera. Borussia é isso. É, o Borussia é do ótimo. Aí é o seguinte. O treinador do ano passado da equipe árabe falou assim. Por que eu tenho que jogar um jogo antes para jogar com o jogo do Brasil? Mas o Auali, você veja, não é aquela coisa assim. Ah, é o time pior, o time melhor. Não, Auali Lau. Auali Lau, né? Auali Lau, né? Auali Lau, né? Que deu sorte, etc. Jogaram bem. Sim. Jogaram bem. Tem nove jogadores da Sessão da Arábia que ganham da Argentina, Sombra. E com o Vieto era um menino promissor argentino que fez o terceiro gol. Jogava no Racing. Tem o Marega que jogava no Porto. Não é um time de idiota. O próprio Coetiar. Pô. O Engalô também. O Arrascaeta. O Arrascaeta estava machucado? Ou ele tirou por opção técnica? O Arrascaeta também foi ferrado já desde o... Não, mas o Arrascaeta já está ferrado, RG. Já desde o ano passado, ele jogou a Copa do Mundo, aí não estava nas melhores condições. E dizem lá internamente que ainda não está recuperado da pubalgia. Mas por causa da expulsão do Gerson, ele optou por tirar o Arrascaeta, que não estava tão bem no primeiro tempo, e preservar o Everton Ribeiro. Mas, Omar, para falar a verdade, o Arrascaeta vem se arrastando desde a Copa, né? Ele já não fez uma Copa que ele poderia ter jogado. Hoje o melhor meia do futebol brasileiro é o Renato Augusto. Ele passou o Arrascaeta. Não é fato isso. Isso é fato. Ué, estou mentindo, ué. Você está rindo por quê? Muito bem. Porque é engraçado. Ah, não. Não é não, viu, Quintino? O melhor que tem aí é o Dodd. Você não tem a tua opinião? Eu não acho. Quem te acha, Quintino? Quem te acha? É o Arrascaeta. Ó, a opinião de quem está para cair não vale, desculpa. Como assim a opinião de quem está para cair não vale? Ué, não vale. Mas é justo isso. Tem peso negativo, Sombra. Tem peso negativo. Você podia dar opinião em 2007? Tem peso negativo. Em 2007 você não podia dar opinião? Não, ele passou um ano quieto aqui. Passou um ano quieto. Passou um ano no milho aqui, ajoelhado, é. Não fiquei quieto aí. Aliás, foi o melhor ano dele. Você era forgado, você era forgado. Vamos lá, nem naquele ano você ficou quieto, viu, mano? Olha aí. Pô, para de criar essas coisas de estar fechado. A gente está fechado com todos os treinadores que vêm aqui. Qualquer um... Torcedor, torcedor. Vai ter a opinião dele. Você tem a sua, você acha que você tem a sua. A gente está nosso. A gente está com o Vitor. A gente gosta dele. Se essa é a pergunta, a gente gosta dele. É um cara que está fazendo um trabalho muito bom. É início de um trabalho. Quando perde, cria-se um monte de coisa. Mas, pô, para que já está chato, pô. Já está muito chato essa coisa. Ai, o Vitor, o Vitor. Pô, deixa o cara trabalhar. Ele está aqui. Ele foi escolhido para estar aqui. Como a gente também. A gente está representando um clube enorme. Que aqui, quem é o maior é o Flamengo. É o clube Flamengo, essa camisa que a gente veste. Então, não tem nada para falar sobre ele, sobre o grupo. O grupo é maravilhoso. O Vitor tem sido maravilhoso. Nossa relação com ele é muito boa. Os treinos têm sido bons. Claro, a gente tem e a gente vai melhorar para poder ser campeão. Mas eu acho que isso é um assunto que já está ficando muito chato. E dá para encerrar por aqui. Então, acho que está respondido todas as perguntas sobre ele. E aqui, o maior de todos é o Flamengo. E a gente vai lutar por ele. Então, a primeira sonora foi o Flávio Prado, querendo tirar a onda com o Pilhado. O Pilhado que já estava muito putaço depois dessa derrota do Mengão no Mundial de Clubes. E ficou querendo tirar a onda com a cara dos flamenguistas. E o Mano, querendo tirar a onda também, falando que o Renato Augusto é melhor que o Arrascaeta. Será verdade mesmo? Será que o Renato Augusto está melhor do que o Arrascaeta no momento? O que você acha disso? Comente aqui embaixo. Eu quero saber muito da tua opinião. O Gabigol aí, respondendo na lata, né? Sobre o Vitor Pereira. Ele que deixou claro que está apoiando o trabalho do Vitor Pereira. e explicou tudo direitinho aí para a imprensa não criar nenhuma crise lá no Flamengo. Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se inscreva, deixa o seu like e ativa aí o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui no canal Michael Flar. Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações, rubro-negras! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho